Olá, internauta! Nós estamos na Praia do Meio, Coração de Natal, uma das áreas mais frequentadas pelos turistas e também pelos natalenses. Imagine que você decide ir à praia com os amigos, a família, tomar aquela cervejinha gelada, experimentar aquele petisco e você veio para a praia com o dinheiro contado, o da cerveja, o do ônibus e o dos petiscos. E de repente bate aquela necessidade de ir ao banheiro. E você é surpreendido. Descobre que os banheiros aqui na Orla de Natal estão cobrando uma taxinha para você poder utilizá-los. Os vereadores de Natal já aprovaram a lei e o prefeito Carlos Eduardo deve sancionar nos próximos dias. A partir de agora, os natalenses e os turistas vão ter que pagar para utilizar os banheiros que estão instalados na Orla de Natal. De acordo com a Prefeitura de Natal, já foram gastos mais de R$ 83 mil para recuperar todos os banheiros danificados que estão instalados na Orla de Natal. E seriam necessários mais R$ 16 mil para colocar em uso os que estão com defeito. O FalaTV veio aqui na Praia do Meio para ouvir a sua opinião. Será que os natalenses concordam com essa taxa que a Prefeitura vai cobrar para poder utilizar os banheiros? Você acha que de alguma forma esse dinheiro cobrado vai servir para os banheiros? Não. Tenho absoluta certeza que não. Nunca foi com, principalmente, calçamento, esses negócios. Nunca foi para ajudar aqui. Imagina um banheiro desse, vai tudo para o bolso deles. Eu tenho certeza que vai, só não vai para o meu. Bom, acho que não é certo não, né? Porque aí devia ser, não é público, então devia não ter que cobrar, né? Para que a pessoa usasse o banheiro. Mas eu acho que não é certo não, porque esses banheiros são públicos, né? Aí o salário do trabalhador já é aquela quantiazinha. Aí não acho que eu não estou de acordo, não. Acho que isso é deixar liberado, o pessoal usar liberado. Porque já era para ter, né, esse banheiro aqui. Porque o pessoal já bebe bem a cerveja, aí não tem canto. Aí fica se escondendo de trás, aí tem criança, tem as mulheres, aí fica feio, né? É só contra. O que eu acho, pessoalmente, é o seguinte. O importante é funcionar. Não adianta estar na gestão pública e não ter acesso, não ter condições, não ter limpeza, não ter de jeito limpo. E nem manutenção. Então eu aprovo, desde que se funcione, que você chegue lá, eles sejam limpos. Essa é a nossa opinião. Eu acho que você sabendo que vai ter um ambiente limpo, cuidado, que você não vai correr risco e nem absolutamente nada, eu acho que vale a pena. Eu acho que sim. Rapaz, isso prejudica muito. Esses banheiros públicos que já eram fechados, ainda mais cobrando taxa agora, aí que pelo menos uma coisa vai ser certa. Vai ficar aberta. Sendo cobrado, mas vai ficar aberta. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.